E o nosso Dr. Entrevista está de volta. Hoje a gente está falando sobre os voluntários que salva. A gente já recebeu a doutora Paula no primeiro bloco, o doutor Henrique no segundo bloco e agora no terceiro bloco o doutor Igor Klaber Siqueira, médico de família e comunidade. Tudo bem, doutor Igor? Oi, Joia. A gente já falou sobre como que surgiu o grupo, o porquê de escolher um país lá da África, do continente africano e agora a gente vai falar sobre os preparativos para essa viagem, para essa ação voluntária dessas pessoas corajosas. Gente, porque não é para qualquer um fazer uma viagem dessa, ficar longe da família, sem saber o que vai encontrar lá, simplesmente pelo fato de ajudar. Eu acho que tem que ter também um coração muito grande. Bem, doutor, como que está a preparação em relação a passagens, estadias, alimentação de vocês? Gente, no início era mais um sonho de três, quatro pessoas e que foi se expandindo. E a gente pensou assim, a gente vai tentar promover um auxílio médico e junto com esse auxílio médico é lógico que vai afeto, vai amor, vai acolhimento. Mas era só isso. E a gente percebeu o seguinte, só isso não vai dar. A gente ir num continente desse com tamanha pobreza, abaixo da linha da dignidade e levar simplesmente um atendimento médico, eu acho que só isso não vai conseguir resolver quase nada. E a gente sentiu a necessidade de levar mais coisas, já que nós vamos abrir mão da família, deslocar para outro continente, vamos ter um gasto financeiro pessoal muito grande, porque nós vamos explicar que isso, a gente mesmo está bancando a viagem da gente. Então a gente pensou assim, a gente não pode ir lá só para atender as pessoas e oferecer afeto e carinho e acolhimento. A gente precisa de mais coisas. Então se ficasse só nisso, acho que não precisava a gente vir aqui hoje, num programa, divulgar a ideia. A ideia poderia ficar entre nós mesmos aqui e ninguém ficar sabendo. Mas eu acho que a questão de vir aqui e contar essa história, esse sonho, esse planejamento, é tentar mobilizar mais pessoas para que a gente possa levar mais ajuda, que possa diminuir um pouco essa desigualdade. Então assim, a gente está tentando mobilizar mais pessoas para poder arrecadar outras coisas além do esforço humano, para levar para essas pessoas tão carentes que vivem lá. E por isso foi criada a campanha Amigos da África. Doutor, o que vocês vão precisar, quem está em casa, quem está nos assistindo, está falando, ah, eu quero ajudar. De que forma essas pessoas podem estar ajudando esse grupo de voluntariados? A gente tem que deixar bem claro, assim, que essa ajuda, ela não é uma ajuda para a gente. A gente está indo, a passagem da gente, todos os voluntários estão pagando as passagens. A estadia lá, que tem um preço para dormir no local lá, tem um custo, que a gente está bancando. A nossa alimentação é a gente que está bancando. Então assim, a nossa ida, o grupo que está se bancando. A gente está pedindo essa ajuda, assim, que eu vou explicar quais são os insumos que a gente precisa, é para as pessoas lá. Então assim, tudo que entrar de ajuda financeira, ou mesmo de doações, é para lá. É esse que a gente está mobilizando aqui, é para isso. Então não é para a gente. A gente está se virando para aí. Agora sim, a gente precisa de ajuda. Não adianta a gente chegar lá e tentar atender uma pessoa, fazer tudo, e na hora de dar o medicamento, não tem. Na hora que tem uma criança lá desidratada, você examina, você faz tudo, é que vai hidratar, não tem um soro. Aí fica em vão, né? Fica em vão, assim, a gente vai sentir a frustração de não ter e de ver acontecer o que vai dar aquilo. Então a gente sentiu que não bastava só ir, a gente precisa de insumos. E o que são esses insumos, esses equipamentos que a gente precisa? São medicamentos, diversos tipos de antibiótico, antiparasitário, analgésicos. O próprio soro fisiológico mesmo, que é uma coisa para hidratar muita criança que tem diarreia lá, que a diarreia é uma coisa altamente prevalente lá e que mata muita criança ainda. E dinheiro, dinheiro a gente precisa? Precisa, não para a gente, mas para lá. Por quê? Muitas coisas só vão ser resolvidas lá com dinheiro. Tem coisas que vão ter que ser compradas lá. A gente abriu uma conta que a pessoa quiser doar para a gente, a gente vai ter como sacar esse dinheiro lá, em prol das pessoas. Um exemplo simples é o soro. Por exemplo, um soro fisiológico de um litro pesa um quilo. Se a gente for cada um levar na sua mala 30, 40 soros... É inviável. É inviável. A gente tem uma carga máxima de peso que a gente pode levar. Então a gente precisa de, talvez, ter um dinheiro na conta para poder lá comprar o soro fisiológico que vai usar nas crianças. São coisas desse tipo. Então, assim, a gente precisa de muita coisa. A gente tem uma página no Facebook, a gente vai colocar lá a lista de coisas que a gente precisa, porque também a gente não vai ficar pedindo de tudo, não. Tem algumas coisas que são mais úteis lá, né? E quem quiser ajudar com aquela coisa, ah, não quero doar dinheiro, não. Quero doar um antibiótico. Então a gente vai ter lá quais antibióticos, com apresentação, né? Luva, por exemplo, gase. Uma outra coisa interessantíssima, assim, a gente fala que, né? O Henrique citou, a Paula, a questão de ter poucos médicos. Mas imagina quantos dentistas tem lá? Muito menos. Não tem nem escova de dente lá. Creme dental não tem. O problema de higiene bucal também é muito grande. É, a gente esquece que a boca faz parte do corpo, né? E até para comer tem que ter, você não pode ter dor de dente, né? Então a gente vai tentar fazer um trabalho educativo também, nesse sentido de escovação. A gente precisa de doações também de creme dental, de escova de dente. É muita coisa, né? A gente conversando, vocês falaram também da importância de um posto artesiano, né? É. Assim, é uma coisa que para nós é tão simples, beber uma água. Lá 40% da população não tem acesso à água potável, não tem nenhuma instrução sobre água. Assim, como cuidados com a água. A toque a cólera lá mata muita gente, né? As diarreias em si, feptifoide. Então, assim, um posto artesiano poderia suprir uma região com água potável, né? De forma considerável, né? E isso prevenir muita coisa. A cólera lá é a doença, o cólera, né? É o cólera. É a doença mais grave? Então, assim, né? O cólera é uma coisa que a gente quase não ouve falar aqui no Brasil, né? Assim, e lá eles vivem tendo epidemias direto. Há poucos anos atrás morreram 1.500 e poucas pessoas de cólera. Ou seja, de diarreia. Então, assim, é uma doença que mata muita gente. E a hora que você identifica uma pessoa com cólera, você tem que hidratá-la muito. Você hidrata com soro ou com água, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que não tem. Então, a cólera é uma coisa muito prevalente lá. Como a malária, como a feptifoide, como as doenças respiratórias. O HIV, 5% das gestantes, elas já têm HIV. Então, as crianças, às vezes, já nascem com HIV. É um grande problema social, né? É um problema que a gente não tem noção. A gente fala aqui que a gente tem muitos dados, né? A gente tem noção. Mas quando a gente pisa no território e conversa com as pessoas, a gente vai ter noção da qual é a necessidade real. É verdade. E vamos frisar aqui, quem quer ajudar? Como que faz pra estar acessando o Facebook? Fala pra gente. A gente vai estar colocando também o endereço na nossa tela. A conta bancária, se você já tiver ela de cor. Vamos falar, vamos fazer mesmo um apelo pra todo mundo que está nos assistindo, pra ajudar. Porque vai estar ajudando pessoas que realmente necessitam, né, doutor? Então, assim, a questão principal é o seguinte. Assim, a gente... Nós temos até agora sete pessoas, né? E pra poder ajudar, você não precisa estar com a gente lá. Se tiver, melhor ainda. Mas, assim, o fato de você poder contribuir de alguma forma, pra gente poder estar mais equipado e mais empoderado, a gente pode poder ajudar mais. Então, quem quiser ajudar, a gente tem uma conta corrente no Banco do Brasil, né? E as pessoas podem doar o quanto quiser, mas pode ter certeza que esse dia que for doado, ele vai chegar lá, tá? A gente tá vendendo rifas na cidade. A gente tem essa lista de medicamentos que quem quiser ajudar pode doar medicamentos, se não quiser doar o dinheiro. A gente vai ter alguns encontros na praça, né? Na Praça Dom Pedro II, no Jardim, tentando divulgar o trabalho. A gente vai fazer uma campanha de aferir a pressão das pessoas e cobrar um real pra aferir uma pressão, pra poder reverter esse dinheiro em alguma coisa, né? Um real, eu acho que todo mundo pode ajudar. E um real de várias pessoas, dá pra comprar muita coisa, né? Então, a gente tem muitas ações pra poder arrecadar ajuda. E nessas ações, né, vocês vão estar conversando com essas pessoas que participam desse grupo de voluntários pra estar tirando as dúvidas e poder realmente ajudar e ver que é uma coisa séria, né? A gente, assim, se dispôs de coração aí. A gente não tem nenhuma segunda intenção. É o bem pelo bem. É isso. Esse é o nosso único intuito. Eu acho que a gente tá indo pra um lugar onde eles têm necessidade de tudo. E eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho legal, né? E quanto mais recursos a gente puder levar, melhor vai ser o trabalho. Então, eu acho que as pessoas devem pensar assim, que a gente não depende só de políticas pra isso, nem só de instituições. Qualquer pessoa pode ajudar com o real, com o medicamento, com qualquer coisa, né? E a gente tá à disposição pra poder esclarecer, mostrar a seriedade do trabalho, mostrar os nossos planos. Eu acho que não dá tempo pra falar tudo num programa só, né? Mas eu acho que isso aí é uma questão de mobilização das pessoas. Ok. Quero agradecer a presença do doutor Igor. Obrigada, doutor Igor. Desde já, desejamos, né? A Docton TV deseja boa sorte a essas pessoas corajosas que estão aí largando trabalho, largando família, pra estar prestando solidariedade em um país do continente africano. Agradecer também a doutora Paula e o doutor Henrique, que estiveram com a gente nesse Docton Entrevista. E lembrando da campanha Amigos da África. Participe e ajude. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.